Música 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 Thank you Little Walter E essa aqui do Muddy Waters Música Eu gravo umas bases da guitarra Aqui no meu pedalzinho Como vocês já perceberam Na verdade tem um hamster Tocando aqui dentro Viciado em blues Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O pessoal colocava o gargalo da garrafa bandeira Para fazer esse efeito do slide Alguns usam o de vidro ainda hoje Eu gosto de usar mais de metal Para dar mais um pouco de peso Não é mídia